Apocalipse 6 Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos brochedos, Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O que é isso?